Na guerra civil, pessoas de todos os crados e cores faziam parte do oeste. A história que verão é a respeito de duas dessas pessoas. 400 milhas de quebrar o traseiro só pra dizer alô a um cara e seus seis filhos. Você já disse isso umas oito vezes hoje. Sabe qual a probabilidade de haver dois Frank Thomas Kalincourt aqui? É a mesma de acompanhar você na próxima vez em que me disser que há um sujeito no Arizona chamado Kalincourt que vale mil dólares. Ninguém obrigou você. Eram 200 milhas e não 400. 200 milhas para vir até aqui e 200 milhas pra voltar. São 400 milhas. Quanto mais eu penso, mais me convenço que deve haver trabalhos melhores. Veja aqui. Chegou bem perto. Chegaram mais perto. Pegaram dois delegados. É dos Pimas? Exatamente. Mas o que os Pimas queriam com alguns prisioneiros? Ah, sei lá. Mas nós os trouxemos antes que, antes que os pegassem. A cerveja ainda está fria? Não num dia assim. O que vocês são? Caçadores? Garimpeiros ou o quê? Eu levaria quase uma hora para explicar o que ele é. Quanto a mim, sou um idiota completo por estar no mesmo território que ele. Ele fica assim quando perde um prêmio ou quando tem fome. São caçadores de prêmios? Isso mesmo. E as insígnias? Não precisamos disso. É preciso uma cabeça dura para começar e uma mão rápida para continuar. A cerveja não está ficando fria. Ei, vocês. Diga ao homem do bar que a cerveja é por minha conta. Depois entrem para falar com o Major Zou. Ele talvez ponha algum dinheiro nas suas calças. Nós poderíamos levá-los até lá, mas com o xerife fora e os índios se aproximando, precisamos de todos os nossos homens aqui. Compreendem? O senhor diz que o ban inteiro não vale mais que 350 dólares? Bem, eles não valem nada no sentido em que vocês falam. Sabem, o condado de Claymore paga 50 dólares. Cada suspeito entregue à corte do juiz Stockton para julgamento. Culpado ou não? Oh, não faz diferença. É pagamento à vista. Mas é preciso que cheguem lá até o dia 17, porque depois o juiz Stockton continuará em sua viagem. Não subiríamos uma colina por apenas 50 dólares. Acabamos de subir muitas colinas por muito menos que isso. Eu penso que vocês dois são experimentados em lidar com prisioneiros. E vão a Claymore de qualquer jeito. Por que não serem pagos pela viagem? Como aqueles dois delegados foram pagos? Ah, nada vimos de hostil a leste de Sherrick Springs. Venham, vamos dar uma olhada neles. Lá na cama de cima, Lime Austin. Assalto e agressão. Na de baixo, ao Barba Ruiva. Caçador de escápios. Ali no chão, Feliz Jack. Não tem outro nome. Envenenador. De pé, pálidas mãos, montanha. Trapassa no jogo. Tentativa de assassinato. Em cima, Miguel Hotel. Ladrão de gato. Senhores, buenos dias. No canto... Carl Wendt. Assassinato. E aqui, Thornton Kirikai. Pistolero. Não é o famoso Kirikai. Liquidou uma boa porção lá no Oklahoma, não foi? É, contando os cachorros e os velhos. Vamos. Levante-se e vire-se, Kai. Ah, deixe estar, sargento. Quem viu o emboscador já viu todos. Eu não sei, major. Eu não estou com vontade de transportar uma turma dessas durante dez dias. Nós apreciamos muito a oferta, mas iremos mais depressa cortando pelas colinas. Kidd, vou lhe ensinar uma lição. Assim você vai mal, garoto. Valeu a pena tentar. Já tenho cobras, cascavés, cães pastores e gambás doentes na minha lista. Mas nenhum negro insolente. Eu não sei o que Corey acha, mas pela minha parte, eu teria muito prazer em entregar essa turma em Claymore para o senhor. Ótimo, ótimo. Serão as 200 milhas mais longas que já viu o negro. O Sete Prisioneiro Versão Brasileira AIC Sampano O Sete Prisioneiro